Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil é um dos países mais megadiversos do mundo. Tem a maior floresta tropical do planeta e promove um desenvolvimento sustentável da atividade econômica, que agora passa por uma aceleração com as potencialidades decorrentes da COP26, Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, no ano passado, e mobilizou o governo federal em propostas apresentadas aos líderes empresariais e mundiais presentes no encontro. E quem liderou a delegação brasileira no evento e cuida de todos estes assuntos aqui no Brasil é o ministro do Meio Ambiente, convidado desta edição do Brasil em Pauta, Joaquim Leite. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre clima, meio ambiente e essa conferência que aconteceu no ano passado. O prazer é nosso aqui do Brasil em Pauta, ministro. Bom, a gente falou um pouquinho da COP26, que ocorreu no ano passado ali em Glasgow, na Escócia, e um dos resultados concretos é esse mercado mundial, mercado internacional regulado de carbono, que ainda vai ser regulamentado. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui no nosso programa. Mas eu queria voltar a alguns anos atrás. Em 2013, já existia um mercado voluntário de carbono aqui no país? É isso, ministro? Exatamente. Em 2013, foi o meu primeiro contato com projetos de carbono no mercado voluntário. Foi um projeto de floresta nativa na Amazônia. Dali que eu comecei a entender um pouquinho que o Brasil tinha uma enorme oportunidade de remunerar suas florestas, remunerar uma fazenda de floresta nativa, baseada numa moeda que é o crédito de carbono. E ali eu tive contato, tive uma experiência, pude vender crédito desse projeto na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil. E eu acho que foi uma experiência que me trouxe hoje a ter a oportunidade e a honra de participar da criação desse mercado de carbono e ter toda a parte técnica para saber exatamente quais seriam os benefícios da criação de um mercado global para o Brasil. E nós conseguimos fazer isso durante a conferência. Em 2015, há uma mudança nesse mercado voluntário de carbono no Brasil. Como é que ficou ali em 2015, ministro? O que aconteceu é que o governo brasileiro, à época, não reconhecia mais mercado de carbono de floresta nativa. Não entendia que isso era uma atividade que ajudava, que o privado poderia ajudar, desenvolvendo projetos de floresta nativa para conservar, especialmente, a região da Amazônia. Então, com esse movimento que o Brasil, o governo federal, à época, criou, vamos dizer assim, uma carbonobras, tudo tinha que vir para o governo federal e nada era reconhecido como uma atividade privada. Isso desincentivou esse mercado, esse mercado praticamente parou e só agora ele retomou com o movimento do governo brasileiro, desde 2019, desenhando esse mercado global e trazendo assim o reconhecimento à atividade do privado, de um privado que cuida de floresta nativa, que pode ter uma propriedade 100% floresta nativa e fazer um manejo sustentável de baixo impacto, gerando aí uma atividade econômica para a região e, ao mesmo tempo, gerando créditos de carbono por proteger esse território e comercializar esse crédito no mercado, hoje, voluntário. Em 2020, é criada a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, ali no contexto do Ministério do Meio Ambiente. De uma certa forma, essa secretaria, qual que é a relação que ela tem com o mercado de carbono do país? Quando você cria a secretaria e a gente cria um programa chamado Floresta Mais, esse programa tem um das suas modalidades, o Floresta Mais Carbono, que é você remunerar e poder reconhecer remunerar a atividade de quem cuida de floresta e utilizando o carbono como principal indicador. É um indicador de desempenho de projeto. Então, você conseguiria, através do programa Floresta Mais, que é um programa de pagamento por serviços ambientais, utilizar o indicador carbono para remunerar quem está cuidando daquela área. Foi muito importante a criação da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Em seguida, nós criamos um CNAE, uma Classificação Nacional de Atividade Econômica, junto do IBGE, para poder formalizar essa atividade. E logo em seguida, o Congresso, junto com o... e o presidente sancionou. O Congresso, em 2020, aprovou a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei em 2021. Trazendo toda uma estrutura jurídica e um acaboço legal para essa atividade, que é uma atividade de prestar o serviço de proteger florestas nativas em todos os biomas. A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, ela perpassa o Floresta Mais, o programa Floresta Mais Carbono. Como é que ela está funcionando e estruturando esses dois programas? Quando você tem uma política, você tem um arcabouço legal bastante importante para trazer e acelerar as atividades e investimentos nesse tema, que é um pagamento por serviços ambientais. O programa ajuda a criar o mercado privado, o programa olha muito para o mercado privado e traz uma forma de você reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Tem acontecido já, como eu comentei anteriormente, o Floresta Mais Carbono. Nós temos o Floresta Mais Agro, onde você reconhece e gera benefícios para o produtor rural nas áreas de APP e reserva legal, área de proteção permanente e reserva legal dentro das propriedades. Então, é bastante importante você ter uma lei e você ter programas que façam essa lei virar realidade. E as empresas? Bom, a gente falou aqui que em 2013 você tem esse mercado voluntário de carbono no país. O senhor contou a experiência sua nessa área. De 2013, a gente já tem quase 10 anos. Como é que está esse mercado hoje? Ele está aquecido, ele está pujante, as empresas estão participando? Com o movimento que o governo federal fez de forma planejada e organizada desde 2019, em 2019, na Conferência do Clima na Espanha, nós retiramos a proibição de carbono de floresta nativa do livro de regras do artigo 6 do Acordo do Clima. Em seguida, em 2020, nós montamos toda essa estrutura que eu comentei, de formalização, de PSA e agora, em 2021, foi criado o mercado global. Após a criação desse mercado global, o mercado voluntário, a demanda do mercado voluntário está bastante relevante, com alta, muita, uma alta da demanda e dos preços. Hoje, projetos, por exemplo, de floresta nativa, estão todos eles tomados, falta crédito de carbono de floresta nativa para você suprir a demanda das empresas que têm interesse em compensar suas emissões, que não conseguem ser reduzidas na velocidade que todos queriam. Agora, eu entrevistei aqui, no ano passado, o presidente do BNDES, o senhor Gustavo Montesano, e ele participou da COP26 lá, que o senhor liderou a delegação brasileira, e ele falou muito dessa questão de como o Brasil se tornou um player ou fortaleceu, robusteceu esse posicionamento que nós já tínhamos. O Brasil, lá fora, hoje, é visto como um espaço, um local onde esse mercado de carbono pode ser potencializado, ele pode receber investimentos. Como é que o senhor vê essa questão nesse momento? A participação do governo federal e dos empresários durante a Conferência do Clima foi muito importante para mostrar ao Brasil que é parte da solução desse desafio climático de redução de emissões. Todos falam aí de neutralidade de carbono até 2050, nós temos uma meta de redução de 50% até 2030. Qual o grande desafio? Não é só se comprometer, ter um compromisso ou uma meta, é agir. O Brasil mostrou que é um país que faz já, que tem atividades sustentáveis, nós levamos mais de 100 casos até Glasgow e teve a participação de 10 ministros nessa Conferência do Clima esse ano, alguns de forma virtual, outros de forma presencial. E o Brasil recebeu no seu estande a delegação dos Estados Unidos, a delegação da União Europeia, da China, mostrando que o Brasil, sim, é importante, é um protagonista nas negociações de clima e, especialmente em relação ao artigo 6, fomos nós que articulamos para que isso acontecesse junto com o presidente da Copa do Clima, o Alok Sharma. Foi um desafio fazer tudo isso, mas nós conseguimos mostrar que o Brasil é um importante, tem uma importante participação, cooperativa sempre, porque é um acordo multilateral e, especialmente, buscando defender os interesses nacionais nessas conferências, porque também é outro ponto muito importante. O Brasil tem características de um país com diversas regiões e realidades em cada uma dessas regiões em relação a emissões e o grande interesse nacional é proteger todas as regiões durante essas negociações. Senão, nós podemos fazer uma ação ou um acordo ou um compromisso que alguma região do Brasil, especialmente as mais vulneráveis, possam não ser atendidas por esse acordo e trazer, assim, uma diferenciação em relação às regiões mais ricas, que não seria interessante como política pública do governo federal. Esse acordo ali que ocorreu na COP26, a participação do Brasil, eu acredito que, além de todo o histórico que o Brasil tem, 92, a eco ali no Rio de Janeiro, depois em 2012 também, mas eu acredito que a política nacional de pagamento por serviços ambientais é uma espinha dorsal que o Brasil levou lá e mostrou ali na COP26. E, me preparando aqui para a entrevista com o senhor, eu me deparei com a circunstância de que a política vale para todos os biomas nacionais. Eu queria que o senhor trouxesse essa informação, que eu acho que é importante também, porque a gente pensa muito na região amazônica, né? Sim. Primeiro, a política, o programa é um programa nacional de pagamentos por serviços ambientais chamado Floresta Mais, ele vai atender todos os biomas. Eu acho que todos os biomas têm floresta, têm vegetação nativa, cada um com a sua característica e todos devem ser reconhecidos, aqueles que protegem devem ser reconhecidos e remunerados. O grande diferencial da nossa política no governo federal é tirar o foco só da árvore para focar quem cuida de árvore. Eu acho que essa é uma grande diferença, porque é esta a solução, você remunerar quem cuida de floresta. E não é uma solução só para o Brasil. Eu tive uma reunião agora com um grupo de ministros de meio ambiente, liderada pelo John Kerry dos Estados Unidos. E quando se falou do tema, eu falei, olha, sobre a possibilidade de criar uma real remuneração para quem cuida. Não só no Brasil, tem vários países com muita floresta nativa, muita vegetação nativa. E o meu comentário aos ministros foi, nós temos que criar o fazendeiro de floresta nativa, aquele que vai ser remunerado, bem remunerado pela atividade de cuidar de floresta. E nós levamos isso na Conferência do Clima, eu acho que isso nunca foi muito bem explorado durante a Conferência do Clima, o foco sempre teve na árvore e pouco nas pessoas que cuidam de árvore ou que fazem essa proteção. Eu acho que essa diferença, essa mudança de foco pode trazer uma solução não só para o Brasil, mas global, para conservar a biodiversidade, para proteger floresta nativa, áreas úmidas também, eu acho que a gente tem que considerar aí áreas úmidas como algo também importante a ser protegido. Então, quem protege a natureza, muitas vezes deve ser reconhecido e remunerado por essa atividade. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes para continuar essa conversa bem interessante aqui. Obrigado. Voltamos em instantes com o ministro do Meio Ambiente e Joaquim Leite aqui no Brasil em pauta. Até já, não saia daí. De volta com o Brasil em pauta, o convidado é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, mercado de carbono, o que é isso na verdade? Quer dizer, você emite carbono, compensa carbono ou é o serviço ambiental que é compensado ao não emitir carbono na atmosfera? Explica para a gente um pouquinho essa questão. Eu vou tentar traduzir o mercado de carbono. Quando você tem um projeto, que você tem um cenário, que você tem emissões para desenvolver aquela atividade, você pode propor um projeto de carbono. O que significa isso? Você irá fazer um projeto com menos emissões. E essa redução de emissões, eu tinha uma linha de base que tinha lá 100 toneladas de carbono sendo emitido. Eu venho com um projeto que reduz isso para 80. Essa diferença gera um crédito de carbono para o desenvolvedor de projeto e ele pode comercializar esse crédito no mercado para trazer viabilidade a algo que não tinha viabilidade econômica. E aí o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de desenvolver projetos que ainda são inviáveis economicamente, mas que irão reduzir as emissões e dessa forma exportar crédito especialmente para as empresas e países que mais poluem e emitem os gases de efeito estufa. E esses créditos são comercializados na Bolsa de Valores, é isso? Nós estamos estruturando o mercado nacional, o mundo está estruturando o mercado global, nós estamos fazendo várias reuniões para desenhar o mercado local, vários setores estão desenhando acordos setoriais para a gente poder desenhar qual será a melhor forma de um mercado nacional, um mercado local, para ele estar olhando muito para a exportação de crédito, para trazer um benefício de um projeto brasileiro que não tem viabilidade econômica, receber recursos de empresas que não conseguiram reduzir suas emissões e precisem compensar. E aí elas vão compensar comprando créditos e dando viabilidade a projetos no Brasil. E para isso, a sugestão ali do Ministério do Meio Ambiente, junto ao IBGE, de se criar essa classificação por serviços ambientais que não existiam no Brasil, que não existiam no Brasil, isso foi um ponto fundamental também para viabilizar tudo isso? Para viabilizar o mercado de carbono na área de vegetação nativa, que nós criamos uma classificação de atividade econômica, nós formalizamos a atividade de conservar a floresta nativa. Então, para o setor de floresta nativa, para o setor da agricultura, da agropecuária, que tem muita vegetação nativa, aí são mais de 200, 250 milhões de hectares preservados, só para a gente ter uma ideia de tamanho, a União Europeia tem 410 milhões. Então, você tem aí mais de meia União Europeia de vegetação nativa em propriedade rural. Para esse setor foi muito importante a formalização. Eu posso emitir uma nota fiscal dessa atividade. Antes eu não tinha como emitir uma nota fiscal de uma atividade de conservar a floresta nativa. Isso é parte de toda a estrutura que a gente está desenhando e vem planejando para criar esse mercado nacional aderente, claramente, ao mercado global. Agora, vamos chegar ali no começo do nosso programa, na COP26, nesse acordo que o senhor falou que foi costurado pelo Brasil, junto ao Locke Sharma, que dirigiu ali a COP26, que é esse mercado internacional regulado de carbono. como é que ele vai funcionar? Todos os países vão participar? Poderão ocorrer trocas entre países? Sim. Nós temos lá... Esse mercado global, ele se refere ao artigo 6 do acordo do clima. Ele tem o 6.2 que fala da transação entre países e o 6.4 entre empresas. A próxima conferência do clima, a COP27, no Egito, trará mais um passo na regulação desse mercado e como serão essas regras. Hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que já nos prepararmos para termos toda uma estrutura de mercado nacional para poder atender às exigências internacionais. Então, nós entendemos que o Brasil será o grande protagonista desse mercado, com praticamente 20% a 25% das exportações ou das transações desse mercado global. Por que isso? Porque o Brasil tem diferenciais. O primeiro deles, quanto custa reduzir uma emissão no Brasil em relação a países desenvolvidos e industrializados? Chega a ser 10 vezes menor, em alguns casos, a redução de emissão aqui no Brasil. Segundo, o Brasil terá uma possibilidade e uma diversidade de créditos a oferecer para o mundo. Então, os países que quiserem comprar um crédito de vegetação nativa, de energia renovável, de redução de emissões de aterros sanitários, especialmente do metano, de atividades de agricultura e indústria de baixo carbono, de energias renováveis. Você vai ter uma gama de produtos de crédito de carbono de várias origens. E, por último, o governo brasileiro terá todo o cuidado de trazer uma taxonomia, que é uma regra, vamos dizer assim, mínima, para você emitir um crédito de carbono no Brasil, garantindo a integridade ambiental e adicionalidade. Adicionalidade significa que aquele carbono tem mais do que carbono. Vai ter, por exemplo, comunidade, a contribuição com uma comunidade local, por exemplo, biodiversidade, a proteção de biodiversidade e clima, a redução de emissões. Então, o Brasil está desenhando, o governo federal, aí nesse caso o Ministério da Economia junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Central do Brasil, nós estamos desenhando toda essa estrutura para que o Brasil tenha a possibilidade de gerar créditos para o mundo com alta qualidade. Para que todo mundo reconheça o Brasil como um país que tem diversas formas de geração de crédito, mas todos eles de alta qualidade. Então, vão ser várias modalidades de crédito de carbono. Exatamente. Você vai ter várias origens. Por exemplo, se eu fizer um projeto de redução de metano numa propriedade ou numa granja de aves e suínos. Então, eu vou lá, eu vou captar esse metano que é para a atmosfera que vem dos resíduos animais. Do outro lado, eu posso usar esse metano, purificar ele e criar o biometano e aplicar esse biometano nos tratores, veículos pesados, substituindo o óleo diesel por biometano. Eu geraria crédito nas duas atividades e traria mais viabilidade econômica para essa atividade. Uma atividade que seria mais limpa, porque daí eu estou usando menos combustível fóssil numa ponta e, do outro lado, estou me beneficiando da não emissão desse metano na atmosfera, e trazendo mais recursos para esse produtor, por exemplo. Agora, o senhor tem essa expertise e praxis aí no mundo privado em relação ao crédito de carbono. A posição que o senhor tem hoje de ministro do meio ambiente, também penso que o senhor tem uma interlocução com as empresas privadas aqui no Brasil e no mundo. Qual que é o interesse do setor corporativo brasileiro por participar desse mercado de carbono que agora passa a ser mundial? É crescente? Está aquecido isso? Tudo isso começou em abril. Houve um movimento muito grande em abril na Conferência dos Líderes pelo Clima. Várias empresas se comprometeram a neutralidade de carbono até 2050. Algumas atividades por inviabilidade econômica ou impossibilidade física não conseguem reduzir na velocidade que gostariam. E aí que nasce a compensação do crédito. Várias empresas, principalmente as multinacionais, as maiores empresas do mundo, já aderiram a esses compromissos de meio ambiente e o mercado de carbono pode ser uma solução para isso que ele não conseguiu resolver por tecnologia ou viabilidade econômica. Então, todos eles têm mostrado bastante interesse. E o Ministério do Meio Ambiente nunca esteve tão próximo do privado. Lembrando que é o privado que faz a transformação para um meio ambiente melhor, mais seguro, mais protegido do Brasil. Nada melhor que um governo que tenha essa interação com o setor privado para desenvolver boas políticas públicas na direção de proteção de vegetação nativa, de floresta nativa e, especialmente, redução de emissões. Tudo isso na linha de um crescimento verde. O governo federal entendeu que as empresas têm interesse de aproveitar as oportunidades que estão surgindo nesse mercado, nesse mercado verde que surge aí a partir do ano passado. Esse movimento de todos os países, setor financeiro, todo mundo querendo ser mais verde. E o Brasil está trazendo cada dia mais oportunidades para que as empresas sejam mais verdes e todos se beneficiem com esse desenvolvimento, com esse crescimento verde. E a COP27, neste ano, ocorre no Egito. O que o senhor acha que vai sair daí? A regulamentação desse mercado internacional de carbono vai ocorrer ali com tudo isso que o senhor já falou? Eu acredito que ali vai ser mais um passo. A gente deu o primeiro passo num acordo por consenso multilateral no ano passado. Eu acho que são passos gradativos que você tem que desenhar. Como serão feitas essas transações por empresas, por países. Eu acho que será mais um passo na boa direção de consolidar um mercado global que deve acontecer nos próximos anos. Mas o Brasil vai estar preparado. E, provavelmente, antes da COP26, nós teremos um mercado local regulado, todo estruturado para aproveitar essa oportunidade. Além desse objetivo, que eu creio que seja um objetivo do Ministério do Meio Ambiente em 2022, quais são os outros, as outras metas ali que o senhor mapeia para esse ano? Nós temos um acordo do metano, de redução de metano. Nós estamos preparando um programa para redução de metano. Como eu comentei anteriormente, você pode reduzir metano de resíduos orgânicos urbanos e rurais e, assim, contribuir com uma meta global de redução de 30%. E o Brasil tem um gigantesco potencial inexplorado até hoje, porque não existia uma política, nenhum programa, nem um marco legal de resíduos. Nós regulamentamos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora em janeiro. E, com isso, nós trouxemos uma possibilidade de projetos acontecendo de forma rápida. Nessa regulamentação, nós trouxemos a simplificação e desburocratização de planos e acordos setoriais, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cada um nesse processo de tratar os resíduos sólidos do Brasil. E ali surge uma oportunidade de criar o programa de redução de metano a partir dos resíduos sólidos, tanto urbano quanto rural. Suco alcooleiro, aves e suínos, conseguem gerar créditos, reduzindo as emissões e, ao mesmo tempo, produzindo um combustível, uma energia limpa e renovável. E também essa questão dos créditos de carbono para outros biomas é uma coisa que deve se consolidar em 2022. Com certeza. Especialmente nesse caso de redução de metano. Aves e suínos estão aqui no sul e no sudeste, no centro-oeste. É bastante importante você dar uma solução. Aquilo que era lixo, aquilo que era resíduo, que não tinha valor, agora, com o marco legal de resíduos sólidos, a gente começa a ver valor naquilo que era considerado lixo, desprezível, algo que ia poluir o meio ambiente. Então, reciclagem, crédito de metano baseado na redução de emissões dos resíduos orgânicos, isso tudo vai ser oportunidade verde. O que o Brasil entende, o governo federal, nós lançamos um programa nacional de crescimento verde, olhando as oportunidades de geração de emprego verde em todas essas atividades. Hoje, que o mundo inteiro está na boa direção de um meio ambiente melhor, cada dia melhor, o Brasil entende. Nós estamos nessa direção. Nós temos vários casos no Brasil que foram apresentados na conferência no passado. Devemos repetir o modelo da conferência esse ano para apresentar mais casos de um Brasil sustentável, um Brasil real que cuida do meio ambiente, mas aproveitar as oportunidades que os recursos venham para desenvolver projetos verdes no Brasil e gerar emprego verde no Brasil. Ministro, tudo isso que a gente conversou pode ser encontrado ali nas redes sociais do Ministério do Meio Ambiente? Todo esse material está nas redes sociais do Ministério do Meio Ambiente. O meio ambiente está sempre aberto a ouvir a todos. A participação de todos é muito importante na construção dessas políticas públicas que preservem e conservem bem o nosso meio ambiente aqui no Brasil. Nas cidades, nos parques e nas florestas, nós estamos aí com as três pautas como prioritárias no Ministério do Meio Ambiente. Bom, a gente viu que é um ministério que estabelece interface com várias áreas. Tem muitos assuntos, então o senhor pode voltar aqui bastante no Brasil em Pauta esse ano. Será um prazer. Será um prazer estar aqui de novo. Para contar de outras pautas, eu acho que resíduos sólidos é uma pauta muito importante e a gente aí está com alguns programas e projetos nessa boa direção de tratar do nosso lixo e trazer a responsabilidade a todos nós para participar desse novo modelo, como tratar lixo de uma forma que ele tenha algum valor e não vá parar no meio ambiente degradando e poluindo aí principalmente nossos rios inascentes. Voltarei com certeza. Muito obrigado, ministro. Hoje eu entrevistei o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite e o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.